O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, começa agora o FPR Notícias, um espaço para falar dos últimos acontecimentos. da Universidade Federal do Paraná. Tem informações sobre a semana de ensino, pesquisa e extensão, lançamento de livro e conversa com o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação. E é justamente sobre isso que a gente fala agora. Na semana passada, a CAPS divulgou o resultado da avaliação dos últimos quatro anos dos cursos de pós-graduação. E a UFPR recebeu excelentes resultados. Dá só uma olhada na análise do pró-reitor Francisco de Assis Mendonça. Consideramos que a Universidade exigiu sua excelência nesses cursos, no que diz respeito à produção do conhecimento, nos cursos de mestrado e doutorado. Isso é motivo de festa para a instituição, isso comprova a seriedade desses quase 105 anos de dedicação à produção do conhecimento. E os cursos de pós-graduação estão caminhando cada vez mais para relações de inter, trans e multidisciplinaridade. Uma forma de ampliar as áreas de conhecimento e de dar retorno para a sociedade. Na atualidade, para além desses cursos especificamente de caráter interdisciplinar, enquanto chancela da CAPS, enquanto característica de um campo de conhecimento, a maior parte dos cursos de pós-graduação da nossa universidade, seja de mestrado, seja de doutorado, têm inter-relações nos seus campos de conhecimento e, às vezes, com outras disciplinas, outros campos de conhecimento, além daqueles da sua vinculação primeira. Isso significa dizer que boa parte da nossa produção científica está de acordo com o que a ciência internacional hoje clama, ou seja, de que as disciplinas devem se abrir ao diálogo interdisciplinar, devem agregar esforços multidisciplinares e devem efetivamente dialogar com a sociedade. Para finalizar, o pró-reitor falou das perspectivas futuras e das metas da gestão em relação à pesquisa e aos cursos de pós-graduação. O sucesso agora constatado é resultado, sobretudo nos últimos quatro anos, dos esforços dos professores dos programas de pós-graduação, dos seus coordenadores, dos seus colegiados, dos estudantes de pós-graduação e dos servidores que, nesses quatro anos, se dedicaram e fizeram esforços efetivamente destacados, bastante sérios e responsáveis para que os resultados fossem assim positivos como estamos recebendo. A entrevista na íntegra está disponível no nosso canal no YouTube. E quinta-feira foi dia de lançamento de uma obra esperada pelo setor de Ciências Jurídicas aqui da UFPR. Ela é de autoria do filósofo italiano Roberto Espósito. Na ocasião, foi também realizado um debate sobre o livro. O setor de Ciências Jurídicas lançou a tradução inédita do livro Termos da Política, Comunidade, Imunidade e Biopolítica, do filósofo italiano Roberto Espósito. A obra foi traduzida por quatro docentes do curso de Direito da UFPR. André de Macedo Duarte, Ângela Couto Machado Fonseca, Luiz Hernani Fritoli e Ricardo Marcelo Fonseca. O primeiro passo do processo foi dado em 2013 pelo professor Ricardo Marcelo Fonseca. Eu visitei o professor Roberto Espósito, que mora em Nápolis, no início de 2013, depois de trocar uma correspondência eletrônica com ele. Disse que queria conversar com ele sobre um projeto de tradução. Ele me recebeu na casa dele em Nápolis. E nessa conversa surgiu essa possibilidade de tradução. Ao retornar ao Brasil, eu conversei com a editora, lembrando que eu não era o reitor à época, isso faz já quatro anos, e nesse momento a editora da UFPR se sensibilizou com o projeto e começou, como é praxe, um contato com a editora italiana de fazer a negociação da sessão de direitos. O livro de Espósito reflete um cruzamento entre as disciplinas de direito e filosofia. O autor é conhecido mundialmente pelas suas teorias sobre a biopolítica, que diz respeito à relação entre governo e sociedade. Roberto Espósito tem uma característica de texto, um texto muito limpo, muito bem organizado, muito claro, embora seja um texto filosófico, um texto muito objetivo. E esse é um grande desafio da tradução, tentar realizar um produto final que seja minimamente equivalente, em termos de qualidade, à obra original. Para isso, no caso desta tradução, foi um trabalho quase artesanal sobre a palavra, sobre a linguagem, e também sobre o próprio processo tradutório. A tradução foi complexa, exigiu muita pesquisa, porque Roberto Espósito é muito estudado, existe já muita coisa publicada, e ele faz referência a muitos autores. Então, isso exige recuperar traduções, conceitos, estudos, para ter a certeza da exatidão, da precisão, que é absolutamente necessária quando se traduz filosofia. Esteve presente na cerimônia de lançamento do livro o professor Fernando Gigante Ferraz, pesquisador da obra de Espósito na Universidade Federal da Bahia. Essa obra, no especial, é importante, porque ela é uma espécie de junção de várias outras coisas. É um conjunto de ensaios importantes, e é importante também porque o próprio Espósito e o pensamento italiano estão refletindo bastante no cenário internacional. Então, me parece que uma tradução como essa, principalmente porque Espósito, apesar de ser uma pessoa muito importante no cenário internacional, em língua portuguesa tem pouquíssima coisa traduzida, principalmente em português do Brasil. Esse talvez seja o segundo livro publicado e traduzido no Brasil. O livro foi publicado pela editora UFPR. Os exemplares agora estão disponíveis na livraria UFPR, que fica no prédio Dom Pedro II, na Reitoria, e também através do site da editora, www.editora.ufpr.br. O curso de Engenharia Florestal realizou na última sexta-feira um seminário sobre preservação e manejo florestal em propriedades rurais. Os cuidados corretos com as áreas de floresta ajudam o meio ambiente e proporcionam até mesmo economia e renda para pequenos agricultores. É aqui, nesta pequena floresta de eucaliptos, pinos e outras espécies, que está uma verdadeira vitrine para o projeto Arboredo, um trabalho realizado pelo curso de Engenharia Florestal. Há quatro anos, o espaço é mantido pelos estudantes do curso e também de programas de pós-graduação, que plantaram e fizeram manualmente todos os cuidados com irrigação e poda das árvores. O espaço é considerado uma vitrine onde os produtores rurais visitantes podem ver, na prática, como criar e preservar áreas de floresta em suas propriedades. Então, a gente traz eles aqui para eles verem como que eles vão produzir essa madeira para ter a madeira ali já perto dele, para o uso dele, que é muito voltado à questão energética. Eles vão vir aqui e os seminaristas vão mostrar para eles que é possível eles terem ali a produção da madeira deles dentro da propriedade deles. Todos os anos, o PET Floresta, um programa especial de treinamento e desenvolvimento, realiza um seminário em parceria com a EMATER, Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural, com presença de estudantes, profissionais e também produtores rurais. O seminário faz parte da 43ª Semana de Estudos Florestais e aborda aspectos técnicos de inovação, mas também trabalha a economia social dos pequenos produtores. O foco é exatamente em tentar contribuir com a sociedade na medida em que esse tipo de conhecimento chega até nossos parceiros imediatos, que são os produtores parceiros do projeto, mas que naturalmente essas áreas acabam sendo pontos de interesse e de visitação para outros produtores. O tema deste ano foi Sistemas Integrados de Produção Agropecuária, com abordagem de componentes florestais dentro das comunidades, como o exemplo apresentado no projeto Arboredo. O projeto Arboredo visa exatamente, através dessas parcerias, conseguir levar um pouco de conhecimento aos produtores rurais nesses dois elementos, que é exatamente a geração de renda na propriedade rural a partir dos componentes florestais, mas também esses componentes são importantes na medida em que permitem, em muitos casos, uma melhor adequação ambiental destas propriedades rurais, atendendo a legislação. E falando em meio ambiente, na próxima semana, a Fundação de Pesquisas Florestais do Paraná promove um curso sobre arborização urbana. Ele é voltado para profissionais que trabalham com arborização e paisagismo, mas pode ser feito por qualquer pessoa interessada. As informações você confere com o jornalista Félix Calderaro. Já parou para pensar na importância que as árvores têm no ambiente urbano? São inúmeros benefícios, que vão desde melhoria da qualidade do ar, melhoria inclusive da saúde mental, fora os riscos que você consegue evitar. Já parou para pensar, por exemplo, no prejuízo causado por uma árvore que cai sobre um carro, sobre a rede elétrica, e o risco de cair sobre uma pessoa. Então, para falar um pouquinho mais sobre esse curso, estou aqui com o professor Mauro Neumann, que é lá da FUPF. Professor, qual que é a proposta desse curso, então? O senhor estava comentando com a gente, Curitiba tem aí um universo de 300 mil árvores, sendo que 90 mil estão com problemas? É, essa notícia já foi veiculada em várias TVs. São 300 mil árvores, aproximadamente, e um terço delas estão com problemas. O nosso curso é sobre arborização urbana, a promoção é da Fundação de Pesquisas Florestais do Paraná. O tema, como arborização urbana, está focado nas árvores de risco e minimização de acidentes. Um ponto importante para conhecimento de todos é que na escala de vida útil das árvores, numa situação original na floresta, existem três períodos para as espécies de vida. Tem as espécies pioneiras, que vivem de 0 a 20 anos. As espécies secundárias, subdivididas em iniciais e tardias, que vivem de 20 a 80 anos. E as espécies clímax, que vivem acima de 100 anos. Nessa situação, se você for olhar no horizonte, na vida urbana, essas árvores têm o seu tempo de vida útil reduzido. Nós estamos focando para os gestores municipais, engenheiros técnicos, biólogos, enfim, as pessoas que trabalham com essa matéria, com esse tema, é muito importante a participação. São dois dias, um dia inteiro de exposição em assuntos voltados com forte enfoque no prático e um dia de prática, onde nós vamos ter, no período do dia 6 de manhã, a busca por árvores de risco e também vamos estar conhecendo o sistema de podas, de árvores, que a Prefeitura de Curitiba faz nas ruas. O curso é aberto para todos os interessados. Não é tão estrita, técnica, a linguagem é mais popular, mais visível. Qualquer um pode estar no curso e ir participando. Tá certo, então. Então, muito obrigado aqui ao professor Mauro Neuma. Lembrando, então, que o curso será nos dias 5 e 6, portanto, quinta e sexta-feira da semana que vem. O professor já bem disse ali que vai ser no Cifloma, é isso, né, professor? No Jardim Botânico? Isso, Centro de Ciências Florestais e da Madeira, lá onde é a Escola de Florestas, né, e Universidade Federal do Paraná. Tá certo, então. Se você quiser mais informações, é só acessar o site que está aparecendo na tela, que é o www.fupf.ufpr.br e aí você vai saber como você pode se inscrever e todas as informações sobre esse curso realizado na semana que vem. Félix Calderaro, para o UFPR Notícias. A partir de segunda-feira, dia 2 de outubro, a UFPR recebe a Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão, a CIEP. O evento acontece até o dia 4 em Curitiba, Matinhos e no Centro de Estudos do Mar. 5 e 6 de outubro é a vez de Palotina, Toledo e Jandaia do Sul. Esse é o maior evento acadêmico da Universidade, que esse ano traz como tema as incertezas em tempos de crise, Universidade como espaço de debate. Vale dizer que os dias de realização da semana são considerados como não letivos, portanto, sem aulas, atividades de laboratório ou de campo. A UFPR TV vai transmitir a abertura ao vivo pelo YouTube. É só acessar youtube.com.br tvufpr. E após uma longa estiagem, que durou quase um mês em diversas regiões do Paraná, a chuva veio, trouxe alívio e também um pouco de frio. Confira agora como ficam os termômetros na nossa previsão do tempo. Uma grande área de baixa pressão começou ontem sua passagem pelo Paraná e deixa o tempo instável no estado, com chuvas em praticamente todas as regiões. Hoje pela manhã, as pancadas mais intensas ficaram na região de fronteira com o Paraguai. Palotina e Toledo já sentiram ventos mais fortes e grandes chuvas. A tarde de sexta será de vendavais e muita chuva em Curitiba, Matinhos e Pontal do Paraná, onde a temperatura não vai passar dos 22 graus. No sábado, a chuva persiste mais fraca e a temperatura começa a subir em Palotina, com máxima de 25 graus. E também em Jandaia do Sul, onde a chuva será mais leve e a máxima de 24 graus. No domingo, o dia começa com chuvas moderadas e temperatura quente em Toledo, 29 graus. Na capital, Curitiba, a máxima chega a 25 graus e durante o dia, uma nova massa de ar deve trazer chuvas mais fortes à capital entre a noite de domingo e a madrugada de segunda-feira, o que vai causar uma queda de até 10 graus na temperatura. A mínima será de 14 graus. E agora nós vamos de agenda cultural. Tem Bienal de Curitiba, música e performance com mensagem importante. Dá só uma olhada. Começa, neste final de semana, a Bienal de Curitiba 2017. O projeto acontece até fevereiro de 2018 e, durante esse período, serão feitas diversas exposições que, neste ano, têm a China como país homenageado. Será a maior exposição de arte contemporânea chinesa já apresentada na América Latina. A abertura da Bienal acontece neste sábado, a partir das 6 da tarde, no Museu Oscar Niemeyer. A programação completa da Bienal você encontra no site www.bienaldecuritiba.com.br. Uma performance que vai acontecer às 6h30 da tarde na Rua 15 de Novembro pretende chamar a atenção dos que estiverem passando pelo local. A ação Ninguém é Ninguém em Curitiba quer mostrar a invisibilidade dos moradores de rua. Coordenados pela Performa e professora aposentada da UFPR, Maria Inês Ramã, artistas estarão usando máscara sem expressão para sensibilizar as pessoas sobre o tema. Os artistas distribuirão pequenos pedaços de papel com alguns dizeres para passar a mensagem pretendida. A ação tem apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPR e é realizada pela Palavração, Companhia de Teatro da Federal. Também estarão presentes membros do Coral da UFPR e da Tessera. E para os fãs de rock, uma notícia boa. A banda Paralamas do Sucesso se apresenta no sábado no Teatro Positivo. A turnê Sinais do Sim será apresentada pela primeira vez aqui em Curitiba. E além das músicas do disco, haverá outros sucessos da banda. A estimativa é que o show comece às 9h15 da noite e a classificação é de 16 anos. Os ingressos podem ser adquiridos no site do Disco Ingressos. Tem atração para todos os gostos. Espero que vocês aproveitem muito o final de semana e até a próxima. Nessa sexta-feira, Tem Plural. A discussão da semana é sobre a relação da arte com a expressão e com o direito a partir do caso Queer Museu. A conversa é com os professores Paulo Reis e Marcelo Conrado. A gente separou um trechinho para você. A questão do Queer, eu acho que ela se estabelece como teoria e como ordem prática de uma estética da existência para mostrar o que sou, não como diferente, como parte de uma comunidade da diversidade. Ou então diferente enquanto todos diferentes. Exatamente. Não ou diferente ou outro. O tabu é o olhar do outro. Enfim, não pode, porque não sou eu, não é a maioria, não é o mediano de uma sociedade que é conservadora. Então é o contrário. Somos todos queers. Todos, todos, todos. E esse é o problema da exposição. Enfim, não há uma idealização reacionária. Enfim, que não, isso não faz parte da realidade que eu quero ver. Nós estamos ficando mais conservadores? Acho que os discursos, tem isso, mas tem também uma questão que os discursos estão muito polarizados. Muitas questões são tratadas como se fosse um jogo de futebol. Eu tenho meu time e, enfim, acontece o que acontecer, eu não abro mão disso. Então falta um diálogo, falta uma abertura nessas questões. Anota aí. Hoje, sexta-feira, às 9 horas da noite, no canal da UFPR TV ou também pelo YouTube. Essa edição do UFPR Notícias fica por aqui. Gostaria de agradecer a sua companhia e lembrar que estamos no Facebook e também no YouTube. Um ótimo final de semana. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho